Na última segunda-feira, 28 de abril, a Confederação Nacional de Municípios enviou um ofício à ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pedindo a apreciação imediata da liminar concedida por ela. A decisão da ministra impede a distribuição dos royalties de petróleo de acordo com lei publicada em 2012. Com isso, estados e municípios deixaram de receber R$ 8 bilhões no último ano. Essa é mais uma ação da CNM em favor dos municípios. Em 2013, além das mobilizações dos prefeitos, a entidade reforçou moções junto à Suprema Corte nos dias 11 e 12 de novembro.